O que adianta ter a mão e não poder tocar? O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? Que Deus é isso! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta com os anotais e não respirar? Receber o abrigo de Deus, porém morto e sal. O meu Deus, se movimenta a soma de adoração, é muito forte o toque de gestão, ensina o teu domínio pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ter esquecido, se ele não quiser aparecer, mas eu como entender que meio a silêncio está. E ele está aqui, vem fora, vem aqui, tem gelo, vem aqui, tua resposta é muito sobra. E tudo que é mentira, ele está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, vem fora, vem aqui, pau, tem que cair. A vez a seu mentira irão se enlouquear, irão refletir, terão que conversar. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta com os anotais e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto e sal. O meu Deus, se movimenta a soma de adoração, é muito forte o toque de gestão, ensina o teu domínio pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ter esquecido, se ele não quiser aparecer, mas eu como entender que meio a silêncio está. E ele está aqui, vem fora, vem aqui, tem gelo, vem aqui, tua resposta é muito sobra. E tudo que é mentira, ele está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, vem fora, vem aqui, pau, tem que cair. Profetas da mentira irão se enlouquear, irão reconhecer, terão que conversar. E todos os céus e corretem, irão reconhecer, terão que conversar. E outros iguais não há. 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 Não há, de outro igual, não há E ele está aqui, sem glória tem aqui Deixemos ele aqui, sua resposta eu vou no outro lugar E tudo que é mentira está seu, vai subindo, deixa eu adorar E ele está aqui, sem glória tem aqui Bal tem que cair, prometa sua mentira e eu te dou a fé E o que amanhã chega, terá o que confessa Que o Senhor é o Deus, e toda a terra e o céu E o que qual não há, e o que qual não há